Chega ao final a greve dos policiais rodoviários federais após negociações no Ministério do Planejamento na noite de terça-feira. As atividades então já estão retomadas à normalidade. A Polícia Rodoviária Federal aqui de Berlândia voltou às atividades normais após esse período de greve, foi um curto período, mas o suficiente para que o governo atendesse parte de nossas reivindicações. E com isso a Polícia Rodoviária Federal durante esse período em que se encontrava de greve não deixou de prestar um bom atendimento ao público e não deixou também de atender as ocorrências, principalmente as ocorrências com vítimas, seja de lesões leves até vítimas mais graves. E nesse período também fizemos os boletins de acidente, fizemos algum boletim de ocorrências policiais, houve encaminhamento também dentro daquele limite proporcionado pela Justiça. Que é de 30%, exceto em casos emergenciais que o efetivo aí obrigatoriamente tem que aumentar, não é isso? É, sem dúvida nenhuma. E houve uma adesão por parte de todos os policiais da delegacia e também já estão cientes do nosso retorno às nossas atividades normais. E o governo sensibilizou e não deu tudo aquilo que nós estávamos pleiteando, mas parte da que nós pleiteávamos houve a conquista. Por exemplo, isso aí foi o reconhecimento do nível superior da carreira agora para a Polícia Rodoviária Federal. É, agora essa é uma das reivindicações atendidas. O reajuste salarial em torno de 15,8% em três vezes, não é isso? É, houve esse reajuste de 15,8% parcelado em três vezes, né? Que foi o que foi oferecido pelo Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. E o mais importante que nós estamos vendo no momento, além disso aí, também é o aumento efetivo que está já previsto para o início do ano já termos, receber novos policiais aqui na delegacia.